Veja bem e seja bem visto. Veja como é bom enxergar melhor. Os olhos são a janela da alma. Cuidar deles vai muito além do que você enxerga. Óculos das melhores marcas, com lentes de grau e solar, na ótica e relogiaria Veja Luz. Avenida Cis Brasil 382. Conforme informações da Polícia Civil, um homem identificado como Júlio Campos Silva, de 37 anos, foi baleado durante a madrugada deste sábado 22 de julho em Tapes. O crime ocorreu no bairro Vila Nova. A vítima foi atingida com um tiro de arma de fogo no rosto e encaminhado por populares ao hospital Nossa Senhora do Carmo, onde posteriormente foi conduzido ao hospital da capital, em estado estável e inconsciente. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Camacu, onde segue as investigações. Até o fechamento desta edição, ninguém havia sido preso.